Fala meus alunos, minhas alunas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um módulo no nosso curso de biologia aqui do Quirapse. Nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia animal, mas sempre focando na fisiologia humana. Então a gente vai falar sempre um pouquinho mais genérico dos animais e vamos partir para a fisiologia humana. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório, que é um sistema que tem a função principal de captar nutrientes no meio, quebrar esses nutrientes complexos em nutrientes menores e absorvê-los. Então, quando a gente está falando de animais, que são seres heterótrofos, o que vai acontecer é basicamente isso. Então a gente precisa captar o alimento de algum lugar e esse alimento nem sempre está numa forma que a célula consiga absorver, nem sempre está numa forma que consiga passar pela membrana plasmática. Então a gente precisa de formas para captar esse alimento. E aí a gente vai dividir num primeiro momento essa digestão em digestão intracelular e extracelular. Digestão que acontece dentro da célula e digestão que acontece fora da célula. Aí você vai falar, pô, mas você não falou que a digestão acontece para que a substância possa entrar na célula? Como que acontece então uma digestão intracelular? Essa digestão intracelular vai acontecer em organismos mais simples, que não possuem um sistema digestório em si. O que vai acontecer? Se você for ver lá na nossa aula, por exemplo, de protozoários, essa digestão intracelular acontece a partir de um englobamento e não de uma absorção. Então a célula engloba, isso forma uma vesícula dentro da célula com a partícula alimentar. E aí dentro dessa vesícula o lisossomo vem, se funde com essa vesícula, que é um fagossomo, e digere o alimento. Mas em grande parte dos animais, nos seres humanos inclusive, que são os seres mais complexos aí, a gente vai ter uma cavidade digestiva. Então o animal vai lançar o alimento dentro dessa cavidade digestiva e vai secretar enzimas sobre esse alimento, digerindo ele antes da absorção. Tá certo? Existe um caso especial de digestão extracelular, que é o que a gente chama de digestão extracorpórea, que acontece em alguns insetos. Como é que é? Ele vai, ao invés de lançar o alimento numa cavidade digestiva, ele vai lançar pra fora do corpo as enzimas. E aí a digestão acontece no ambiente, depois que essa digestão aconteceu no ambiente, ele vai lá e suga o alimento digerido. Então imagina você num jantar super chique, chega o seu prato, você dá aquela gorfada em cima do alimento, espera suas enzimas agirem, depois que as suas enzimas agiram, você vai lá e toma aquilo de canudinho pra poder absorver. Certo? É mais ou menos isso que acontece. Ainda bem que isso não acontece com a gente, a gente tem um tubo digestório. E esse tubo digestório dentro dos animais, a gente vai poder dividir ele em completo e incompleto. O incompleto, ele é formado por um tubo que tem uma única abertura. Então ele tem boca, mas não tem anos. Isso faz com que o fluxo alimentar seja bidirecional. O alimento entra pelo mesmo orifício através do qual os resíduos alimentares são liberados. Então o animal vai comer e fazer cocô tudo pela boca. Isso vai gerar um problema evolutivo aí, porque você depende muito do esvaziamento do tubo digestório primeiro, pra depois se alimentar de novo. Quando a gente desenvolve um tubo digestório completo, ou seja, com boca e anos, um tubo com duas aberturas, que tem um fluxo unidirecional, o alimento entra por um lado e sai pelo outro. Você consegue comer com uma frequência maior e esse tubo digestório vai ter uma eficiência muito grande. No ser humano, então, vamos focar um pouco nesse tubo digestório humano, que é um tubo digestório, então, completo. A gente tem uma cavidade digestória, digestão extracelular vai acontecer aí. A gente vai dividir ele em partes, principalmente três partes, boca, estômago e intestino. E a gente precisa entender quais são as enzimas e qual o pH que ela vai funcionar dentro desse tubo digestório. E também é muito interessante a gente ter em mente que o sistema digestório humano é formado por um tubo e por glândulas anexas. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes para que vocês possam entender legal. A primeira parte vai ser a boca. E a boca tem um pH neutro. Associada, então, a essa cavidade bucal, a gente tem uma série de glândulas salivares. Essas glândulas salivares, tem aqui, tem aqui, tem embaixo da língua, elas vão produzir a saliva. E a saliva, o seu cuspe, ele tem uma enzima chamada de amilase salivar. Então, a digestão enzimática, essa digestão química, já começa na boca. Você está comendo uma batatinha, se você mastiga ela bem, então a gente tem uma digestão mecânica já, quebrando essa batatinha em partículas menores, aumentando a superfície de contato da enzima com os nutrientes, a amilase salivar já vai quebrando esse amido em sacarídeos menores. Então, a gente está ali, na boca, já tendo uma digestão mecânica e uma digestão química. Deglutiu, então, engoliu, isso vai seguindo pelo seu tubo digestório até chegar no estômago. No estômago, a gente vai ter uma secreção muito importante de ácido clorídrico, que vai fazer o pH do estômago baixar muito e vai ter um pH muito ácido. Esse pH ácido inativa a amilase salivar e ativa uma enzima chamada de pepsina a partir do pepsinogênio. Então, o pH ácido converte pepsinogênio em pepsina e essa pepsina é uma enzima que digere proteínas. Tá certo? Agora, esse estômago, ele tem uma mucosa toda protegida para não ser lesado por esse ácido. Se essa mucosa, por algum motivo, falha, vai formar uma úlcera. Então, vamos pensar assim, a gente está lá com aquele conteúdo super ácido no estômago mas o estômago está preparado para receber aquele pH ácido. Quando o alimento segue para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, o duodeno não tem essa mucosa preparada. Então, ele secreta uma grande quantidade de bicarbonato, bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato vai alcalinizar o que tiver ali, o conteúdo do duodeno. Então, o duodeno vai ter pH alcalino. E nesse pH alcalino do duodeno, a gente vai ter a secreção de uma série de enzimas liberadas pelo pâncreas, que é uma glândula anexa ali ao duodeno. Então, o pâncreas vai secretar ali o que a gente vai chamar de suco pancreático, que vai conter uma série de enzimas, peptidases, sacaridases e uma amilase pancreática, importante. Na borda do duodeno também a gente vai ter uma lipase, que vai digerir lipídios. Então, se você for pensar, quase todos os tipos de nutrientes vão ser digeridos ali no intestino delgado. Além da secreção, então, vinda do pâncreas, a gente vai ter uma secreção vinda do fígado, que a gente chama de bile. E é muito importante a gente ter em mente que a bile não tem enzimas. Tenha isso em mente. A bile não tem enzimas. Então, ela não digere nada. A função da bile é emulsificar gorduras. O que é isso? Imagina que você misturou óleo com água, né? Você colocou os dois lá. Eles não se misturam. Agora, se você joga um detergente, mistura, não é isso? A bile tem a mesma função do detergente, que é fazer com que essa gordura se misture melhor ali com aquele conteúdo intestinal e facilite a digestão das gorduras pela lipase. Então, a bile não tem enzimas, ela não digere nada, mas ela facilita a digestão de gorduras. Então, se eu não tenho bile, a digestão de gorduras fica muito prejudicada. E essa bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e lançada no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, que tem pH alcalino, tá certo? Então, esse conteúdo alimentar, agora totalmente ali digerido ao longo do intestino delgado, eu tive amido digerido na boca, proteína digerida no estômago e um monte de coisas digeridas no intestino delgado, ao longo do intestino delgado, a gente vai ter uma absorção desses nutrientes por uma borda em escova, que a gente chama. Esse intestino vai ter uma série de vilosidades, assim, como se fossem vai e vem, assim, vai e vem, vai e vem, vai e vem, que aumenta muito essa superfície de absorção. Então, o intestino delgado vai fundamentalmente absorver aí esses nutrientes todos. De modo que quando o conteúdo alimentar chegar no intestino grosso, maior parte dos nutrientes já foram digeridos e absorvidos. A função do intestino grosso, então, vai se absorver água. E absorvendo água, ele vai deixar aquele seu cocô sequinho e bonitinho. Uma coisa que a gente tem visto muito aí na mídia e tal, é a importância da ingestão de fibras. O que são essas fibras? As fibras, basicamente, são alimentos que possuem celulose. E essa celulose não vai ser digerida. Não sendo digerida, o que ela faz? Ela aumenta o tamanho. Ela não é digerida, ela não é absorvida, então, do jeito que ela entra, ela sai. Aquele milinho, entrou, saiu. Só que aumenta o tamanho do bolo fecal. E quando o intestino se movimenta, ele ajuda a impulsionar as fezes. Tá bom? Eu quero que vocês deem uma olhada aí na tabelinha que eu fiz pra dar uma fixada, então, nessa divisão importante. Olha lá. Na boca, o pH é neutro. As glândulas salivares secretam a amilase salivar que digere o amido. Por outro lado, no estômago, o pH é ácido, porque tem ácido clorídrico. Glândulas mesmo, a gente não vai ter glândulas importantes, glândulas anexas. Mas a gente vai ter a secreção de pepsina pelo próprio estômago. E essa pepsina vai digerir proteína. No intestino delgado, eu tenho um pH alcalino, porque tem muito bicarbonato de sódio. E aí o pâncreas e o fígado também vão secretar. O pâncreas vai secretar enzimas e o fígado vai secretar bile. Eu coloquei só o pâncreas aqui porque a gente tá falando de enzimas, né? Então o pâncreas vai mandar pra gente amilase, protease, peptidase. Essa lipase, ela tá associada à borda em escova do intestino delgado. E tudo isso vai digerir carboidratos, lipídios, proteínas do intestino delgado. Vai absorver tudo isso aí. Tá certo, gente? Bom, isso é um resumão aí do que a gente tem pra falar. A gente pode falar durante várias aulas aí sobre fisiologia do sistema digestório. Talvez mais pra frente eu coloque algumas outras aulas pra vocês. Mas aí pensando no vestibular, principalmente primeiras fases, isso já vai ser muito importante, já vai ajudar muito a resolver várias questões. Principalmente essa questão das enzimas e dos pHs aí é sempre muito legal saber. Tá bom? A gente se vê na próxima aula, então, falando sobre um outro sistema, falando um pouquinho mais sobre fisiologia. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!